Fala galera, quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, que eu tô vendo aqui Ah, nós vamos tentar acompanhar aqui o pessoal Vamos lá, olha que bacana, pessoal, pessoal passeando aqui na praia Aí na frente, ó, dá uma olhada Fazendo um tour aqui, ó Tá, tá, tá Vamos lá Aqui pessoal O pessoal aqui também não usa capacete Passeando de moto sem capacete Que da hora Aqui ó, as banquinhas Vendendo as Ujeganga Que legal Aqui ó, os baizinhos Essa avenida aqui O nome dela é Oxandrive As caranguinhas Dos caras ó, que da hora Olha os conversíveis Aí ó Que da hora Olha os barzinhos O povo passearam Olha só uma toquinha Uma toca da hora Ó Que linda O pessoal descansando As vaizinhas Viu o pessoal aqui Leva tudo na esportiva Pessoal Viu A gata ali já Acenou pra câmera Que legal Olha os motocas Olha os motocas Olha os motocas Olha os motocas Que da hora Tem uma mulher aí na frente Com a bunda de fora Olha Ela atravessou Que pena Foi o mar A bunda dela Olha lá Vai pra uma calça Mulher Pessoal Que da hora Que da hora Que da hora Que da hora Que das Que da hora Olha ela bonita Sorriu pra câmera, viu? Pessoal aqui tudo bom humorado Olha as bikes aí Pessoal passeando nas bikes Daqui a pouco é a gente Vai dar uma volta no calçadão Com o nosso conversível Tu mandei revisar ele Pra ficar certinho Pra nós passear aqui na beira da praia Enquanto isso nós vamos andando na magricela Aí, ó Traz uma toca, pessoal Dá uma brecada aqui no vídeo, tá bom? Vai ficar muito bom Dá uma brecada nesse vídeo aí, tá bom? Aí, ó Não passei, ó Magrela Isso aí